O Senhor é o nosso corpo antigo e que nós possamos louvar o Senhor junto com nós. Aleluia! Aleluia! A igreja pode levar a gente com a mente comigo, né? Aleluia! 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 E deixa eu te usar, para curar E deixa eu te usar, para assaltar E quando eu te uso, eu ponho de dor Que te faz chorar E deixa eu te usar, para curar E deixa eu te usar, para assaltar E quando eu te use, eu ponho de dor Que te faz chorar E quando eu te uso, eu ponho de dor, que te faz chorar O meuあー, para cair é que eu te usar, para assaltar Eu sou te Teams, eu ponho de dor, que te faz chorar